E o Chibiu de que? De Chibiu? Pô mano, Chibiu eu tinha 4 anos de idade minha mãe namorava um policial que era alegado Ele vai dar o Chibiu de março? Ele vai dar o Chibiu de março? Não, aí ele tomou um tiro e ficou paraplê então ele gostava de ficar dando tiro em terreiro de café aí tava as famílias, os amigos tudo lá no churrascão dia de domingo eu ficando dando tiro assim eu passei na frente e pegou de raspão aí ele foi e falou sai da frente o Chibiu e eu assustei muito aí eu peguei e falei assim não, Chibiu não, eu era daqueles menininhos Chibiu seu cu, viado eu fiquei correndo, querendo chutar como é que você se assustou? eu falei, ui aí eu comecei a correr atrás do pessoal então no outro dia, na segunda-feira o vizinho começou o Chibiu, Chibiu quando eu vim pra cá tava bonitinho tava o Gabriel Castanheira aí veio um amigo meu, o Marconi finalmente foi largar o Chibiu aí importaram alguém lá de Santa Maria veio de Monte Paul, o Marconi aí tava aquele Cine Palace que tinha na Batista com a Alfred Privé não, não é Privé não é o Privé não, 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 não o cara é mania mas tava rolando o Matrix Evolution que vai assistir lá, sediar as pessoas é, o Matrix Evolution ela falou, ok, a rola passou como é que ele fez? tava todo mundo é, é porque não é quando tava todo mundo aí a rola dele pensei que o saco pegou na boa não, esse aí é mais na França que de Bernardino nossa, que que nojo aí tava todo mundo na França que de Bernardino é, o VIP, o Cine VIP aí tipo assim tava todo mundo lá de boa assim, eu na minha mano aí o Marconi parou na praça da estação não sabia que ele ia chegar no WhatsApp na época aí todo mundo ó, Gabriel vamos chegar pra lá aí veio o Marconi e falou assim ô, Chibiu o que que cê tá arrumando aí? foi Chibiu, mano Gabriel aí todo mundo Chibiu mas Chibiu é um diamante raro sim que quarta vidro porque o Marconi é com L Chibiu com U é uma coisa lá no Nordeste é claro que é não 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 é